Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora o Boletim TV Universo. O prazo para o alistamento militar termina nesta sexta-feira. Jovens que completam 18 anos em 2019 devem procurar juntas do Serviço Militar para realizar as inscrições. Quem preferir fazer pela internet tem até o próximo domingo no site alistamento.eb.mil.br. Aqueles que perderem o prazo serão multados no valor de R$ 4,32. Quem não se alistar não poderá tirar o passaporte, carteira de trabalho nem fazer matrículas em concursos públicos. E a educação recebe nova frota escolar em São Gonçalo. Nesta semana, os dois primeiros veículos já chegaram. A partir da segunda quinzena de julho deste ano, os estudantes da Rede Municipal de Ensino contarão com uma frota formada por 38 veículos. Através de um planejamento, a Secretaria Municipal de Educação de São Gonçalo vai escolher as escolas que receberão os novos ônibus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você confere essas e outras notícias em nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti